Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e essa é a nossa terceira aula do Educar em Casa. Nossa aula é de português para o sétimo ano e vamos estudar hoje gramática. E o nosso assunto de hoje é substantivo, palavras substantivadas, substantivos com valor de adjetivo, o gênero de alguns substantivos, substantivos sigulares e plurais, o aumentativo e o diminutivo dos substantivos. Vamos para o primeiro assunto. Vamos observar esta propaganda. Férias a cavalo, aulas de equitação, passeios a cavalo para crianças e adultos, garantimos muita diversão, contato com a natureza e os animais. Turma de terça a sábado, das 9h às 18h, agente a sua visita e o telefone para contato. Agora, observem. Primeiro, que palavra dá nome ao animal relacionado ao anúncio? Depois, observe no texto que palavra dá nome ao período do ano em que as pessoas costumam descansar. E por último, observe que palavra indica um grupo ou conjunto. Vamos ver? A palavra que dá nome ao animal é cavalo. A palavra que dá nome ao período do ano é férias. E a palavra que indica um grupo ou conjunto é turmas. Essas palavras, elas são substantivos. Mas o que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, coisas, qualidades, ações, animais, sentimentos, estados, enfim. A tudo que existe, seja real ou imaginário. Observe agora. Agora, para pessoas, nós temos Cláudia, gente, crianças, amigos. Para bichos, cavalo, capivara, João de Barro e pássaro. Plantas, ipê, flor, árvore e grama. Coisas. Desculpa. São coisas bem estranhas. Agora, observe. Não, se eu falar coisas novamente. Ah, tá. Só para inserir aí. Coisas. Copo, vestido, garrafa e pente. Ações. Corrida, abraço, volta, viagem. Qualidades. Bondade, coragem, beleza. Sentimentos. Amor, carinho, afeto. E estados. Vida, cegueira, doença. E dentre outras, milhares de palavras que também são substantivos. Agora, existem palavras que elas são substantivadas. Mas o que é isso? A anteposição do artigo, ou seja, quando o artigo, ele aparece antes do substantivo, ele pode modificar o sentido da palavra, dando a ela o significado de substantivo. Por exemplo, o sorrir da criança cativou a todos. Sorrir é um verbo, mas aqui ela funciona como substantivo. Não troque o certo pelo duvidoso. E falar é fácil. O difícil é fazer. Ok? Substantivos com valor de adjetivo. São alguns substantivos que podem assumir esse valor de adjetivo como os exemplos a seguir. Sempre almoço o ar. Dona Flor serve uma comida joia. Joia é uma palavra para designar a coisas que a gente usa, como brincos e colares ou pulseiras. Mas, nesse caso, ela é um substantivo com valor de adjetivo. O que quer dizer que a comida é muito gostosa. Palatável. Tem muita pose, mas não passa de um advogado pé de chinelo. E abandone o mundo da fantasia e seja mais pé no chão. Ok? O gênero de alguns substantivos. A norma culta aceita duas formas. As duas formas, o feminino e o masculino. No caso de alguns substantivos. Como, por exemplo, o champanhe, a champanhe. O personagem, a personagem. E o diabetes, a diabetes. Apesar do artigo masculino ou feminino, no caso, o artigo variar no início das palavras, no início das frases, é o significado dessas palavras, ele não altera. Ele permanece o mesmo. E agora, alguns substantivos têm significado diferente quando no masculino ou quando no feminino. Por exemplo, a caixa, ela é um substantivo feminino e significa que é um recipiente para guardar ou transportar objetos. E o caixa, que é um substantivo masculino, é uma seção de casas comerciais, como bancos e etc. Onde as pessoas fazem pagamentos ou recebimento de contas. Vocês percebem que a mudança do artigo referente ao mesmo substantivo dá a esse substantivo um significado diferente. Substantivos singulares e plurais. Alguns substantivos podem ter significados diferentes se estiverem no singular ou no plural. Observe. As costas significa o dorso da pessoa. E a costa é o litoral. O bem é uma virtude. E os bens é relacionado à propriedade. Então, o mesmo substantivo com o artigo no plural ou no singular pode assumir um significado diferente. Ok? O aumentativo e diminutivo dos substantivos. Na flexão de grau, temos o aumentativo e o diminutivo dos substantivos. Vamos ver a seguir. Então, são palavras que alteram a depender do seu grau, aumentativo ou diminutivo. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós aprendemos que o substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe. Depois, nós aprendemos que existem palavras que são substantivadas. Pela anteposição do artigo. Aprendemos também que existem substantivos com o valor de adjetivo. Também aprendemos que alguns substantivos não mudam de sentido quando estão no feminino e no masculino. Mas, aprendemos que alguns substantivos mudam de sentido quando passam do feminino para o masculino e vice-versa. Nós aprendemos que alguns substantivos podem ter significados diferentes se estiverem no singular ou no plural. E também aprendemos que alguns substantivos podem estar no aumentativo ou no diminutivo. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula de português para o sétimo ano. Essas são as nossas referências. Foi baseadas no Caderno do Futuro, sétimo ano.